Sábado de manhã, dia de faxina, aquela mulher trabalhava a semana inteira, mal tinha tempo de cuidar da casa, era de sábado que ela fazia as coisas mais importantes, mas a casa tinha acumulado tanta bagunça, que precisava uma geral para valer mesmo, e ela tinha um filho, um filho de 11 anos, ela disse, filho eu preciso da sua ajuda, a casa está muito bagunçada, sua mãe trabalha a semana inteira, me ajude meu filho, e o filho disse, lógico mãe, o que a senhora quer que eu faça? Olha, faz assim, primeiro arrume teu quarto, tudo, tudo, e o que não presta, vamos jogar fora, tudo que não presta, tudo que está velho, tudo que está estragado, inclusive coisa que a gente não usa, vamos pôr para fora, vamos organizar essa casa, e o filho foi para o quarto dele, começou a arrumar tudo, e vários brinquedos que estavam lá quebrados, e que ele nem usava, coisas antigas, tênis que já estava todo descosturado, rasgado, chinelos que estavam quebrados, ele foi separando, disse, mãe, olha quanta porcaria, quanta coisa velha, quanta coisa imprestável, ótimo meu filho, põe nesse saco aqui para a gente jogar fora, agora vai arrumar o outro quarto também, e o menino entrou no outro quarto e fez a mesma faxina em tudo, foi pegando tudo que era velho, que sempre estava, e foi tirando tudo, aí ele falava, mãe, eu não conheço tudo aqui no quarto da senhora e do pai, mas olha, estou separando bastante coisa, tem muita coisa que eu estou vendo que está estragada, velha, empoeirada, e a mãe de lá da sala, limpando tudo, dizia, é meu filho, o que tiver velho, empoeirado, que a gente não usa, separa para a gente jogar fora, e o menino foi separando as coisas, aí ele pegou uma escadinha e foi limpar em cima do guarda-roupa, que tinha também muita tranqueira, e ele foi tirando caixas vazias, foi tirando coisas que não prestavam, coisas que estavam lá em cima, aí ele viu um livro, um grande livro, extremamente empoeirado, todo velho, mas sujo mesmo, sujo, sujo demais, e o menino pegou aquele livro empoeirado, que estava cheirando mofo, e ele sentia o mofo entrar pelo seu nariz, quando respirava, e disse, ai mãe, que nojo, achei um livro aqui velho, vou jogar fora, e a mãe dele entrou no quarto e falou, mãe, filho, o que é isso? Não faça isso não, meu filho, esse livro é sagrado, como sagrado? Mãe, um livro sujo, desse, empoeirado, cheirando mofo, sagrado, é meu filho, esse livro aí, é o livro de Deus, imagine só, atirar no lixo, esse livro de Deus, meu filho, aí ele falou, livro de Deus, mãe, livro de Deus? Então, olha só, as traças estão comendo ele, a poeira está devorando, mãe, já que o livro é de Deus, não é melhor a gente devolver para ele, porque aqui em casa ninguém vê mesmo, quem sabe Deus encontre alguém interessado em ler esse livro. E a mulher ficou profundamente envergonhada, porque a Bíblia estava lá, escondida, abandonada, desprezada, em cima do guarda-roupa. Por isso, escute só. Se você tem uma Bíblia que serve de objeto de decoração na sua casa e fica aberta sempre na mesma página, é melhor você tirar essa Bíblia dali e colocar ao lado da tua cama na cabeceira e fazer da Bíblia o teu livro de cabeceira. Se você tem uma Bíblia e ela está escondida lá em cima do guarda-roupa, toda empoeirada, se a Bíblia realmente é sagrada para você, tire ela dali e comece a ler e aprender o que está escrito nela. O livro é sagrado e é a palavra de Deus somente se você ler, porque senão, terá um livro velho, empoeirado, cheio de mofo e que não presta para nada. A Bíblia só presta se estiver aberta, sendo manuseada e lida por você. E quando você começar a ler a Bíblia, você vai adquirir conhecimento. Sabe o que Jesus Cristo disse uma vez para as pessoas que estavam à sua volta? Jesus disse assim, Porventura, não errais vós em razão de não saber, diz as Escrituras, nem o poder de Deus? Isso está escrito no Evangelho de Marcos 12, 24. Jesus dizia, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Quando você começa a conhecer o Evangelho, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, você começa a conhecer mais o Senhor Jesus. E Deus quer que você o conheça. Sabe o que Deus falou e está ali no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3? Pois é, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Pois é, às vezes o ser humano conhece tanta coisa, mas não conhece a Deus. E Deus fica admirado que um animal irracional, como o boi e o jumento, são capazes de reconhecer o dono e a manjedoura, mas o homem, o ser humano, não consegue reconhecer a Deus. Deus é o teu dono e o teu possuidor. Duas vezes. Primeiro, por direito da criação, porque foi Ele que te fez. E segundo, Deus é o teu dono pelo direito da redenção, porque Ele te compra com o sangue de Jesus. E você só aprende isso e só fica sabendo disso se ler as Escrituras, se começar a abrir a tua Bíblia, seja ela que tradução for. E você só aprende isso se começar a ler a Palavra de Deus. Porque Deus quer, antes de tudo, que você conheça a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que há tanta gente adorando a mentira, acreditando em falsidades, acreditando em fábulas e lendas. Eu vi no jornal que agora as pessoas estão adorando a Nossa Senhora da Janela e já tem camelôs vendendo imagens da Nossa Senhora da Janela e tem gente comprando essas imagens e fazendo rezas na frente da Nossa Senhora da Janela. Falta conhecimento e Deus quer que a pessoa conheça a Palavra de Deus. Veja que a vontade de Deus é te salvar. Aliás, todos, todos os seres humanos, Deus quer salvar. Por isso, eu vou ler para você a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, onde está escrito assim. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, Deus quer que todos se salvem. Isto é agradável para Deus. Deus não quer que uma só pessoa pereça, mas antes Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A pessoa só pode conhecer a verdade se ler as Escrituras. E quando a pessoa começa a ler a Bíblia Sagrada, ela vê que muitas coisas em que acreditava não são mais verdadeiras. Ela conhece a verdade e é libertada pela verdade. E olha só o que continua escrito aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, agora no versículo 5. Preste atenção, hein? Esta é a verdade. É isso que você precisa conhecer e saber. Olha o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe nenhuma mulher como medianeira ou mediador entre o ser humano e Deus. É só Jesus Cristo. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atenção, não existe mulher de mediadora. Atenção, Jesus Cristo, homem, o qual, diz aqui o versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Olha só, inclusive por você. Ele se deu em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Em que tempo? No dia do juízo final. Acredite, vai acontecer esse juízo e você estará lá. Todos comparecerão diante de Deus. E você vai ter que dar esse testemunho ao seu tempo. E se você der um testemunho diferente, você será condenado. Porque o único testemunho que vai valer naquela hora é este aqui. Você levantar a tua voz e dizer, pode conferir. Examine o livro da vida. Procure. O meu nome é fulano de tal. O meu nome é fulana de tal. O meu nome está aí. Porque eu recebi Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É verbo. O meu nome é fulano de tal. O meu nome é fulano. χão. A CIDADE NO BRASIL